Te dá raiva! Luquita da Galera! Clicou? Você clicou, então você vai ficar muito bem informado com mais um assunto do Luquita da Galera pra você. E hoje eu vou falar do Campeonato Brasileiro de 2016. O mesmo brasileirão que começou aí a todo vapor. Tá com novidade na arbitragem, novas regras e também novidade nas transmissões. Isso mesmo! O porquê? A Band não vai transmitir o brasileirão deste ano. Pois é, é triste saber disso. Não houve um acordo entre a emissora, entre a Band e a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão, para que a Band transmitisse o Campeonato Brasileiro. A Band que, desde 2007, com a parceria com a Rede Globo, transmite o Campeonato Brasileiro. Lógico que o que tá passando em nenhum, passa na outra. Mas às vezes, às vezes não. Às vezes dá uma mudada. Dependendo da região da onde você mora, o jogo é diferente. E tendo só a Globo pra transmitir, 99% o jogo vai ser do Corinthians. Que, cara, apesar, tem lá, não vou falar não, mas tem o cara que comenta mal, não sabe falar do jogo. O cara fala assim, puta, meu cara, é o melhor jogador do mundo. Depois já muda de opinião. Mas tem um bata do narrador, Théo José. Théo José narra muito. Substituiu brilhantemente o eterno Luciano Duvalli. Cara, pra você que não conhece ou não tá querendo... Diretor, bota aí a narração do Théo José. Não. A emoção que o Théo José passa num gol. Tem muito cara aí... Que narra assim, é gol... Cara, o Théo José coloca gírias na narração dele. Ele, o Milton Lente, é o único cara... O único cara que eu vejo que coloca gírias numa narração de futebol e dá certo. Mas voltando pro assunto da transmissão do campeonato. Muito se especula por aí que o pivô também disso aí é a compra do direito de transmissão do campeonato de 2019 do canal Esporte Interativo. Isso mesmo, o canal Esporte Interativo, a partir de 2019, irá transmitir o campeonato brasileiro. Muitos clubes grandes já fecharam com a entidade. Entre eles está o Palmeiras, o Santos, o Vasco da Gama e o Fluminense. Isso mesmo, esses grandes times parece que já fecharam o direito de transmissão com a Esporte Interativo a partir de 2019. E com a Globo, né, sempre fica aqueles que sempre passam. Flamengo, São Paulo e o Corinthians. Que o ano inteiro eu só vou ver o jogo do Corinthians. Só vai passar o jogo do Corinthians. Mas é isso aí, cara. Que eu vim falar. E voltando ao assunto. Para essa ainda não se sabe se a Band vai continuar transmitindo a Copa do Brasil desse ano. Ainda não foi resolvido. Mas a Eurocopa, como vocês estão vendo aí, a Eurocopa, os Jogos Olímpicos e a final da UEFA Champions League vai ser transmitido, sim, pela emissora. E uma coisa também que estão para se resolver até o meio do ano, até o segundo semestre. É se vai voltar a transmissão para o ano que vem. Ainda também não se sabe. E a Rede Bandeirantes deixou bem clara. Porque muitos também especularam que iam ter corte na emissora. Os comentaristas vão ser demitidos. O programa de esportes ia mudar o modo de apresentação, coisa assim. Mas não o OIT. Os comentaristas continuarão na emissora, sim. Todos eles. Edmundo, Neto, Ronaldo Giovanelli, Denilson. Entre outros que tem. Mas é triste saber que a grande Band não vai transmitir o campeonato brasileiro. Você gostou, meu garante? Você gostou? Então, esmaga o gostei, o curti, compartilha, se inscreve aqui no canal. Manda para todo mundo aí que não está sabendo, que ligou a televisão lá e te ligou e falou Cadê? A Band está fora do ar, não. Manda ele entrar aqui no canal nosso aqui e ver o porquê que é só a Rede Globo que está transmitindo o Brasileirão. Valeu! Fui.